E tem os três processos, 48.558.69, 2012 e 88. Pedido de reconsideração interposto pela COPREO Cooperativa de Energia em face da resolução homologatória 1546 de 2013, que homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da recorrente, fixou as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia, bem como de outras providências, de retornar toda a tona antropetônica. A resolução 1546 de 2013 homologou o resultado da primeira revisão tarifária da COPREO. O reposicionamento tarifário obtido foi de 20,82%, calculado conforme a metodologia do PROET, sendo 16,83% referente a componentes econômicos e 3,98% referente a componentes financeiros. E por meio das correspondências de 4 de julho e 8 de julho, a COPREO interpôs o pedido de reconsideração contra a resolução 1546, a resolução homologatória que trouxe suas tarifas. Na correspondência, a COPREO solicitou que o percentual de 3,98% referente aos componentes financeiros fosse retirado do índice de revisão tarifária da primeira revisão e parcelado para aplicação nos próximos três reajustes. E, em 30 de julho de 2013, a diretoria da ANEL emitiu o despacho 2728, indeferindo o pleito de parcelamento dos componentes financeiros. Por sua vez, pela correspondência 21, a COPREO pleiteou o ajuste de alguns itens da revisão tarifária em razão de supostas incorreções no cálculo relativo à atualização do valor de custos operacionais, ao cálculo da base de unidade aleatória e às perdas da distribuição. Em relação aos custos operacionais, a permissionária mencionou que houve atualização incorreta do valor de custo operacional, sendo que esse corre corrigido duas vezes pela variação do IPCA no período de dezembro de 2010 a junho de 2013. Quanto ao cálculo da base de anuidade regulatória, BAR, utilizada para se estimar as anuidades de infraestrutura de imóveis e imóveis administrativos, veículos e de sistemas de informática, a permissionária solicitou que seja considerada a mesma fórmula utilizada para as concessionárias, atualizada pelo IPCA. E no tocante às perdas na distribuição, a COPREO solicitou que fosse considerada o percentual de 10,77 a título de perdas correspondente à média do SAMP para 2011-12, sob o argumento de que cálculo, por meio de metodologia do módulo 7 do PRODIST, não seria aplicável às permissionárias. COPREO alegou que há identificação com relação, em definição com relação às condições gerais de suprimento, visto que a TURG de suas tarifas de suprimento foram abertas em três componentes, ponta fora de ponta, e enquanto a TURG para o suprimento da CERAL, fixada pela resolução homologatória 1543, de 2013, possui somente o componente calculado em reais por megawatt-hora. E, em 23 de agosto, a SRE emitiu a nota técnica 397 para subsidiar o julgamento do pleito relativo aos demais pontos abordados pela permissionária. É o relatório. Procuradoria. Aqui a Procuradoria se manifesta nos itens 23 e 24, que se dizem respeito a pedido de reconsideração de resolução homologatória de que fixa a tarifa dessas duas cooperativas. Aqui, essencialmente, são questões econômico-financeiras que são examinadas sem maiores considerações jurídicas. Essa relatoria conhece do pedido de reconsideração, eis que atendidos os critérios de admissibilidade. Quanto ao mérito, a nota técnica 397 da SRE identificou que o valor dos custos operacionais fora atualizado de modo incorreto, conforme apontado pela permissionária. Após a correção, a SRE verificou que o reposicionamento tarifário correspondente seria 1,01% menor do que o aprovado pela ANEL, passando de 20,82 para 19,81. Assim, deve ser considerada a diferença negativa de R$ 3.179.458,78, no reajuste tarifário de 2014, em prol do consumidor, e esse componente deve ser corrigido pelo IPCA, correto? Seria um crédito para o consumidor. Quanto ao pleito de correção da base de anuidade regulatória, pela mesma fórmula utilizada para concessionária de distribuição de energia elétrica, constata-se sua improcedência, pois deve ser utilizada a metodologia aprovada por meio do submódulo 8.1 do PRORET, que trata da revisão tarifária das permissionárias. Relativamente ao pleito de recalco das perdas na distribuição para 10,77% de energia injetada, ressalta-se que a análise da SRD, feita em 18 de junho pela nota técnica 146, fixou o nível regulatório das perdas permissionárias em 9,41, com base na metodologia do modo 7 do PRODIS, cujo uso encontra-se previsto no submódulo 8.1 do PRORET. A metodologia utilizada foi submetida à audiência pública e aprovada pela diretoria do ano, não é o motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido. Então, a concessionária pede uma perda maior de 10,77% e a gente está mantendo o valor de 9,41%. Quanto à alegada indefinição com relação às condições gerais de suprimento, observa-se que, de acordo com o artigo 4A da Resolução 471 de 2011, o procedimento de abertura das tarifas de suprimento da Coprel está correto. A diferença observada pela recorrente no tratamento conferido às tarifas de suprimento da Seral diz que aplica-se tão somente às permissionárias que os reajustes foram postergados. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0058.69.2012, dígito 88, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Coprel em face da Resolução 1546, que homologou sua primeira revisão tarifária, para no mérito dar-lhe parcial o provimento. Retificar o reposicionamento tarifário da Coprel, homologado por meio da Resolução homologatória nº 1546, de 2013, de 20,82% para 19,81%. E reconhecer o componente financeiro negativo, de R$ 3.179.458,78, a ser considerado o reajustes tarifário de 2014, e esse componente tem que ser corrigido mensalmente até o reajustes tarifários de 2014. E, se eu vou confirmar, eu vou já colocar no voto, mas acredito que é pelo IPCA. Ok. Em discussão, outra coisa que me chamou a atenção aqui, talvez valha a pena só checar, porque me chamou a atenção o valor aqui, quer dizer, uma diferença de 1%, 1 ponto percentual, ele dá um valor de R$ 3 milhões, o que leva a uma receita anual para próximo de R$ 300 milhões. Exato, também fiquei com essa impressão, vamos checar, Romil. Vale a pena só checar se é isso mesmo. Eu acho que... Chamou a atenção pela grandeza do número. É, porque com certeza a Coprel não tem R$ 300 milhões. Pois é. Isso aqui deve estar equivocado, esse número. Vamos ver qual é o valor correto. checar o número, os R$ 3 milhões, e acrescentar a atualização e precisar o indexador, que eu acho que realmente é a cooperativa IPCA. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, que decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Coprel, cooperativa de energia, em face da resolução homologatória 1546-2013, que homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da recorrente para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de retificar o repostamento tarifário da cooperativa de 20,82% para 19,81%, reconhecer o componente financeiro negativo, em princípio, de R$ 3.179.458, que será confirmado pelo relator, a ser considerado no reajuste tarifário de 2014, devidamente corrigido também, que ele vai checar, explicitar no ato, qual é o indexador que parece que é o IPCA mesmo. Próximo item.